Você me disse que queria me encontrar Que coincidência eu precisava conversar Tava no carro e tocou meu celular Não atendi, faltou coragem pra falar Você assistia com mensagem eu fugindo Na minha cabeça tava tudo decidido Era difícil te contar Deu medo Não teve jeito, eu tive que atender Pra dizer que não dá mais, que tudo acabou Espero que você entenda Que aqui no coração só cabe um amor Espero que você entenda Pra dizer que não dá mais, que tudo acabou Espero que você entenda Que aqui no coração só cabe um amor Espero que você entenda Você me disse que queria me encontrar Que coincidência eu precisava conversar Tava no carro e tocou meu celular Não atendi, faltou coragem pra falar Você assistia com mensagem eu fugindo Na minha cabeça tava tudo decidido Era difícil te contar Deu medo Deu medo Deu medo Não teve jeito, eu tive que atender Atender Pra dizer que não dá mais, que tudo acabou Espero que você entenda Que aqui no coração só cabe um amor Aqui no coração só cabe um amor Espero que você entenda Pra dizer que não dá mais, que tudo acabou Espero que você entenda Que aqui no coração só cabe um amor Aqui no coração só cabe um amor Espero que você entenda Que você, que você entenda Ela é linda, é uma delícia Mas é cheia de malícia Faz mal, quero se apaixonar Mas comigo ela fica louca Quando beija aquela boca Pega fogo, ela foge Depois vem me procurar Olha o que ela faz Manda uma mensagenzinha Estigante pra me provocar Cheio de gracinha Ela quer me dominar Joga bomba e corre Ela foge Porque sabe que dá choque Ao simples toque Ela pede pra mim Explodiu Ela vovou, repetiu Me tirei, te pedi De um jeito que ela pede Mas explodiu Mas ninguém sabe, nem viu Eu sou discreto Como quero e quero sempre mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ela caiu na rede do papai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Peguei naquele jeito Foi demais Ela é linda, é uma delícia Mas é cheia de malícia Faz mal, quero se apaixonar Mas comigo ela fica louca Quando beija aquela boca Pega fogo, ela foge Depois vem me procurar Olha o que ela faz Manda uma mensagenzinha E gigante pra me provocar Cheio de gracinha Ela quer me dominar Joga bomba e corre Ela foge Porque sabe que dá choque Ao simples toque Ela pede pra mim Explodiu Ela vovou, repetiu Feito direito De um jeito que ela pede Mas explodiu Mas ninguém sabe nem viu Eu sou discreto Como queto E quero sempre mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ela caiu na rede do papai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Peguei naquele jeito Foi Ela morreu, repetiu Feito direito De um jeito que ela pede Mas não escondiu Mas ninguém sabe nem viu Eu sou discreto Como queto E quero sempre mais Ai, ai, ai Ai, ai